Foi lançado na noite de ontem o sinal digital das TVs Paraíba e Cabo Branco na cidade de Patos. A festa de lançamento aconteceu na Praça Getúlio Vargas, no centro da cidade. Patos recebe o sinal digital junto com mais 15 cidades da região. Sucesso de público. Foi o que marcou o lançamento da TV digital em Patos, no sertão da Paraíba. Getúlio chegou cedo para garantir um bom lugar e ver de perto toda essa tecnologia. É um presente que nunca tem acontecido em Patos. Esse militar trouxe a família para prestigiar o evento na Praça Getúlio Vargas e estava na expectativa para saber o que muda com a tecnologia HD. Eu gosto mais dos telejornais. Evidentemente tem outras programações e num todo será muito bom. Já se alguma programação não gostar, mas os demais populares, a população deve gostar e deve assistir e deve também estar sendo privilegiado por este sinal digital que na cidade passa. A iniciativa pioneira faz parte do projeto de expansão do novo sinal das TVs Paraíba e Cabo Branco. Nós estamos cumprindo aqui o nosso compromisso de estender a cobertura da TV Paraíba a todo o sertão. Estamos começando hoje aqui por Patos. Cerca de 16 municípios vão passar a receber o sinal em alta definição. Isso engloba um contingente de 187 mil pessoas. Durante o evento, a população recebeu informações de como vai funcionar o sinal digital que se destaca pela alta qualidade de som e imagem. Os convidados puderam ver tudo no telão montado em praça pública. Todo o sertão já merecia e merece ainda mais. Parabéns pela iniciativa. Acredito que isso é um grande sinal de desenvolvimento para a região. A partir de agora, Patos e outras 15 cidades da região entram no mundo da tecnologia da TV digital. Som e imagem de qualidade de cinema na sua casa. Patos e região ganhará uma qualidade desse sinal. Eu acho que é um avanço, é a modernidade chegando à nossa região e sinal de desenvolvimento e prosperidade. Teremos em seguida a expansão do sinal para Sousa e para Cajazeiras. E no total, somando-se a cobertura da TV Cabo Branco e da TV Paraíba, nós vamos atingir nessa expansão 70% da população do estado da Paraíba. E para ficar registrado esse momento, a população ainda pôde tirar foto na cabine digital e guardar a lembrança de uma noite histórica para Patos e região. A gente aguardou bastante para a chegada do sistema HD aqui, né? É de alta tecnologia, alta qualidade e vai ser um privilégio muito grande para a cidade de Patos compartilhar com esse momento. Assim, a emissora segue sua tradição de vanguarda na comunicação, sempre em sintonia com o pulso social da cidade e as demandas mais profundas da comunidade.